O nosso lado está ganhando O inimigo está ganhando Volte para a área de combate Volte, precisamos de você aqui Volte para a área de combate Vamos, é por aqui Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização Volte para a área de combate 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 O inimigo está ganhando O nosso lado está ganhando Volte para a área de combate AAAAAAAH! Volte para a área de combate. É por aqui! Vamos! Precisam a gente, soldados! Tocando o granado! AAAAAAAH! 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 O que é isso? 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 O que é isso?